Hum, hum, tá tomando água, tá tomando água, tomando água, tomando água. Olha, o casal foi preso na região da grande Santa Maria da Codipe, é o bairro francês aqui, Santa Maria de Codipá, eles foram acusados de fazerem parte, são acusados de fazerem parte de uma facção criminosa, segundo investigações, lá na casa dessa mulher que foi presa, aconteciam as reuniões da facção, o homem seria o disciplinador, é, era ele que disciplinava os caras lá, faça isso, faça aquilo, tem que fazer desse jeito, é dessa forma. Ivan Lima, tá aqui comigo e vai me contar os detalhes mais uma vez ao vivo, direto da Zona Nervosa e limpando os beiços, meu amigo papada de Tejo, Ivan Lima, tô com você. Preguiçoso! Que é isso, ó, vou voltar, não, preguiçoso não, vou voltar pra academia, vou voltar a ter meu corpinho de novo, eu exagerei nas férias, mas o caso veio da Santa Maria da Codipe, duas pessoas presas, um homem e uma mulher, como você disse, e quem estava lá realizando a prisão, é a Loviana, Mocega e o Cobra, e o delegado que não brinca em serviço. Nós vamos trazer agora pra você o momento da chegada dos dois. Papoca no ar. Duas prisões aconteceram na região da Grande Santa Maria, a Paula e o Parronca. A Paula, porque tem um estabelecimento comercial, e lá reúne alguns faccionados, segundo o delegado Samuel Silveira, para traçar aí planos do crime. E o Parronca, por estar envolvido em questões disciplinares da determinada facção na qual os dois fazem parte. particularmente no dia de hoje, mais duas prisões, dois faccionados, um homem e uma mulher. Ela, uma empresária da região que disponibilizava o estabelecimento para a reunião da facção Bonde dos 40, houve um assalto a uma pizzaria há dois dias atrás, diligenciando, conseguimos encontrar no estabelecimento dela, em poder dela, um dos objetos roubados. Por essa razão, ela foi conduzida aqui para ser autuado. E o outro indivíduo era um indivíduo que, desde dezembro, nós já estávamos à procura dele. Importante prisão, porque ele representa a questão também da disciplina do Bonde dos 40 naquela região. E era temido, considerado um valentão, por assim dizer, naquela comunidade. Ele, que era foragido da Operação 25, realizada pela terceira seccional no mês de dezembro, naquela oportunidade foram 26 mandados de prisão, que nós demos cumprimento. Ele se encontrava foragido e hoje nós estamos aí disponibilizando para que ele responda plenamente pelos seus crimes. Ele é envolvido, sobretudo, por ter relação com armas e alguns homicídios. Seria o disciplinador? É, na verdade, é um contexto que representa a questão da disciplina. Composto pelo Parronca, pelo Léo, das novinhas que nós prendemos também naquela operação e outros mais. Importante é sempre destacar a terceira delegacia seccional, contextualizada e com essa tônica que é perseguir de uma maneira voraz quem comete crimes naquela região. Está aí, os dois chegaram em silêncio. É claro, não querem falar e nem constituir provas contra si mesmo. Mas o importante é que o trabalho de investigação do Elon Viana, no cego e o cobra, conseguiram desarticular esses dois que, segundo o delegado Samuel, são pessoas importantes para essa facção criminosa. Com as imagens de José Augusto Pangaré e Ivan Lima no rastro da notícia. Por isso mesmo é que se dá o nome de organização criminosa, porque o crime ele é organizado também. Para tudo dar certo se precisa de uma organização e essa organização eles têm. Eles trabalham para que tudo saia na ordem, tudo saia organizado. E tudo saindo como eles desejam é sinal de que vai ter sucesso. Quando se existe uma empresa que acima de tudo existe organização, essa empresa tem sucesso independente dela ser uma empresa lícita ou ilícita. E essa aí, como era ilícita, a casa caiu. A organização tem que ser só para a empresa boa. Iva Lima. Qualquer momento, Ivan, você chama a gente aí de qualquer lugar da cidade. Coloca o nosso telefone no ar, o 9411-7777. Já estou na frente da tela do computador aqui. Se tiver flagrado alguma coisa, você chama a gente, manda a mensagem para cá que o Ivan vai correndo até onde você estiver. É só chamar o Ivan e o Ivan vai até onde você estiver. Se ele não estiver com tanta preguiça como ele está com essa preguiça todos os dias. Mas parece que não está muito não, né? Parece que a preguiça... Conversei com ele hoje ali fora. É um cara que é trabalhador, como diz o Silas, né?